Olá, muito obrigado por você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, moçada, muito obrigado pela sua presença, você que curte drones, você que gosta de aeromodelos, rádio controles, enfim, você que gosta desse tipo de hobby, que para você é um hobby, quem sabe mais para frente vai virar uma profissão, muito obrigado pela sua presença, seja bem vindo você que está chegando agora, aproveita o ensejo, faça parte desse time agora mesmo, se inscreva aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, moçada, é com muita alegria, com muita satisfação que eu trago aqui para vocês, no vídeo de hoje, as primeiras informações, informações estas oficiais do novo drone, mini drone para filmagens da FIMI, tá bom? lembrando que a FIMI, ela é a, é uma subsidiária da Xiaomi, é aquela que fabrica um monte de coisas, né, tem câmera, nossa, a Xiaomi faz muita coisa, é como se, a subsidiária, para quem não sabe, é como se fosse a Chevrolet aqui no Brasil, né, nós temos a GM americana e nós temos a Chevrolet aqui no Brasil que é subsidiária, a mesma coisa acontece aqui com a FIMI, tá? quem fabrica esses drones é a Xiaomi, ou seja, é produto de qualidade sim, tá bom? e por um preço bem mais baixo do que a sua concorrente direta aí, a DJI, Parrot, né, Altel Robotics e tudo mais, tá bom? moçada, é com muita alegria mesmo que eu trago essas informações aqui, pessoal, do novo FIMI X8 Mini, tá bom? diferentemente do que nós especulávamos anteriormente, que a gente achava que era somente o nome, era o FIMI Mini, não, é o FIMI X8 Mini, faz muito mais justo porque a aeronave realmente é bem parecida com o FIMI X8, né, bem parecida mesmo e assim, pessoal, pelo que eu já vi nas imagens aqui, é uma gracinha esse drone, que coisa mais bonitinha, guti-guti olha só esse aqui, ó, esse laranja aqui, uma cor diferente, né, diferente assim pra Xiaomi, né, que sempre lança drones escuros ou então claros, né, gostei da ideia, tá bom? e esse drone aqui, pessoal, ele veio pra competir de, é, aqui com o, logicamente, com o DJI Mini 2, tá certo? bom, pessoal, então aqui a gente tem as primeiras informações aqui, então nós temos esse drone aqui, ele é um drone, é, inferior ao 250 gramas, ou seja, não requer que você faça a sua, o seu registro na NAC, né, pra operar esse droninho aqui, tá? lembrando que ele tem duas configurações, tá, duas classes, já já eu vou falar pra vocês sobre isso uma transmissão, ele promete uma transmissão em campo aberto de até 8 km, da mesma forma que acontece com o FIMI X8 e um flight time, né, um tempo de voo de 30 minutos, lembrando, pessoal, tá, que esses 30 minutos, eles não representam, não quer dizer que sejam 30 minutos de voo úteis, né, ou seja, tempo assim de voo, assim, até pra, quando a aeronave começa a retornar sozinha, começa a pousar sozinha por bateria fraca, né, por baixa bateria, né, baixa voltagem, é de em torno aí de 20, 25 minutos, que já é um valor muito grande, né, muito bom se você considerar drones há poucos anos atrás, nós não tínhamos nem pensávamos nisso aí, né, ainda mais num drone tão pequeno pessoal, vamos então falar aqui um pouquinho sobre ele, né, ele tem aqui o modo C de carga, né, o carregador dele, né, não é aquele mini USB USB, é o modo C, que é mais rápido, ele é, ele filma em 4K real, tá bom, não é aquele 4K como a gente mostrou em outros droninhos bem mais barato, de 500 reais, mais ou menos, 600, 700 reais, aqui não, aqui é 4K real, tá bom, pessoal, ou seja, tamanho 4K e qualidade em Full HD, tá certo? ele conta também com gimbal mecânico de 3 eixos, pra você que não conhece, drone tá chegando agora, gimbal mecânico, embora pode parecer uma coisa ultrapassada, mas não, nesse caso aqui, gimbal mecânico é sinônimo de qualidade de estabilização de imagem, tá? então, sabe aqueles, aquelas câmeras de helicópteros aí, que tem na TV aí, que tinha gírio estabilizado, mesma coisa aqui, tá bom? então, você tem imagens muito boas, igual você já viu aqui, números de drones que a gente já mostrou aqui, o X8, o Spark, etc e tal, tá bom? e ele tem uma, ele tem o, ele é nível 5 de tolerância, né, de resistência, melhor dizendo, a ventos, isso é muito bom, porque o drone é pequeno e leve, isso é muito bom, tá bom? 250 gramas, né, então, como eu falei pra vocês anteriormente, eles permitem aí uma facilidade nesse aspecto, né, de você, ele se enquadra naquele sub-250 gramas, lembrando que se você tiver um drone até 250 gramas, você não carece que você faça o registro na NAC, tá? no caso desse drone aqui, nós temos duas configurações, nós temos esse de 250 gramas e um outro que, devido a bateria, característica da bateria, é de 258 gramas, aí esse tem que ser registrado, já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? vamos aqui dar uma passeada aqui nas imagens do FIMI X8 Mini, tá? olha só, a gente pode reparar aqui, pessoal, esse drone aqui, ele mede apenas 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros por 145 de largura então nós estamos falando aqui de 120 milímetros, 20 centímetros, né, por 14 centímetros aí de largura é muito pequenininho e é isso aqui que eu acho legal, pessoal, eu acho muito bacana porque quanto menor, melhor especialmente pra gente que trabalha voando, viajando, né, isso é muito legal aqui sobre as baterias, pessoal, nós temos dois tipos de baterias nesse caso aqui desse drone a primeira bateria, ela é uma bateria standard, né, e que ela pesa 258 gramas nesse caso dessa bateria, se você comprar o seu drone com essa bateria ali, na hora você tem a opção de escolher ele vai vir com essa bateria aqui e aí sim você vai ter que fazer o registro dele na NAC, tá certo? se você comprar a bateria Pro, né, a Pro Battery, essa bateria aqui, ela pesa 245 gramas, tá certo? muito provavelmente, pessoal, embora não apareça aqui o preço, mas muito provavelmente essa bateria aqui a Pro vai ser um pouco mais cara, tá certo? E eu acho que vale a pena você adquirir uma bateria Pro o tempo de voo, pessoal, é praticamente o mesmo, a gente vai ver daqui a pouquinho também, tá certo? Número 2, 8 quilômetros, ele promete em campo aberto, como eu falei anteriormente 8 quilômetros de distância máxima de transmissão, né, de controle da aeronave, tá certo? Essa tecnologia TDMA é a mesma usada por outros drones da própria FIM, como o X8, o FIM X8, por exemplo, tá bom? Lembrando que esses 8 quilômetros aqui, pessoal, que eles prometem aqui, não se iluda, tá? Dentro da cidade, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros no máximo, tá bom? Por quê? Por causa das interferências eletromagnéticas, quanto maior, quanto mais lugar, mais densamente povoado, né, de empresas, transmissão de, tá aí poste de transmissão de celular, né, que as torres de celular, menor essa distância vai ser. Então, baseando pelo FIM X8, que também promete chegar até 8 quilômetros, nós estamos falando em torno aí, dentro da cidade, mais ou menos 1,5 quilômetro, e em campo aberto, 6, 7 quilômetros. É lógico, pessoal, que tem muita gente que posta vídeo de long range que passa de 8 quilômetros, tá bom? Em lugar, assim, totalmente descampado. Mas, tem que ficar bem claro isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma, é, é aproximadamente 8 quilômetros, tá bom? Olhando aqui, então, o controle remoto, você, nesse caso desse drone aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem, existe duas opções de controle, você pode controlar ele por esse controle remoto e também através do seu celular, o que é legal, já já vou falar o porquê, tá? É, esse controle remoto, ele tem, assim, a pegada, a ideia do próprio FIM X8, né, aonde você pode, é, abrir ele, né, essa parte aqui, ó, bem aqui, onde eu tô com o cursor aqui, nessa, perto aqui da mão esquerda da moça, é, ela se abre, né, você consegue abrir, e aí você consegue colocar, dentro desse espaço aqui, até um iPad mini, né, quanto maior a imagem, maior o seu equipamento, melhor vai ser a sua imagem, tá bom? Eu, por exemplo, uso aqui um A10, por exemplo, um celular aqui, bem simples, mas uma tela grande, funciona que é uma beleza, tá certo? Outra coisa que eu achei muito legal, pessoal, e a gente, geralmente, fica bem preocupado nesse aspecto, é que a conexão se dá através de cabo, tá bom? É, tem pessoas que dizem que, que não, que é melhor que seja via Wi-Fi, porque se você esqueceu o cabo, só que é o seguinte, pessoal, transmissão por Wi-Fi, geralmente, dá muito lag, tá, ou seja, atraso, tá? Transmissão por OTG, cabo OTG, cabinho aqui, físico, ele, a transmissão, a velocidade da transmissão é muito mais, é muito melhor, tá certo? Ela é mais, ela é mais, sofre menos interferência e também ajuda aí com que você possa ter uma velocidade maior de resposta. Isso é muito, muito importante, especialmente quando você tá voando e você vê um galho assim, você quer fazer uma freagem, por exemplo, né, uma frenagem, tá? Isso aqui é importante. 30 minutos de voo, a gente já explicou, então, então, pessoal, é o seguinte, ó, esses 30 minutos de voo prometidos, aproximados aqui, acontece se você tiver, no caso, você usar uma bateria standard, que a gente viu agora há pouco, você tem aí 30 minutos de voo, tá bom? Isso numa condição sem vento, com uma velocidade de 6 metros por segundo, que dá em torno de 21 km por hora, tá bom? Então, se você adquirir o drone equipado com a bateria Pro, esse tempo de voo diminui pra, aumenta pra 31 minutos, tá bom? É, realmente é bem, né, né, inclusive a condição de sem vento e a 21 km por hora permanece, né, esse 1 minuto, pessoal, não vai fazer diferença, tá bom? Aí vocês podem falar assim, então, por que será que a firme lançou, então, esse drone com baterias diferentes, uma standard, uma Pro e tempos de voo praticamente iguais? Mas a questão maior aqui é a questão do peso da aeronave pra poder se enquadrar nas regras de 250 gramas. Aliás, antes que eu me esqueça, essa regra de 250 gramas, pessoal, se dá o seguinte, né, Esse drone aqui, ele não é comercializado com propeller guards, ou seja, com protetor de hélice, não. Esse drone aqui, ele vem sem esse protetor de hélice, porque se colocar o protetor de hélice, ele já deixa essa característica importante, tá bom? Então, ele não tem protetor de hélice, fechou? Então, diferentemente, por exemplo, que o DJI Mavic Mini aconteceu isso, né, vamos chamar de Mavic Mini 1, tá bom? Pra não atrapalhar. Cabo tipo C, né, o de carregamento, que permite aí uma carga de, uma tensão de 9 volts a 3 amperes, permite aí um tempo de carga mais rápido, tá? Mas eu acho que não tá falando quanto tempo é pra fazer uma carga total, tá certo? E também isso depende, tá, moçada? Porque, afinal de contas, às vezes você tem 10% de reserva na bateria, 15%, 30%, como eu sempre faço com os meus drones, né, que eu só pouso com 30% de bateria, eu já tô no chão, tá bom? Aqui a gente pode ver a bateria, essa aqui é a bateria standard, ela é um pouquinho mais pesada, tá certo? Gimbal mecânico de 3, estabilizado de 3 eixos, tá bom? Esse gimbal de 3 eixos que faz a diferença na qualidade das imagens, é que permite que você tenha imagens muito estáveis, né, e mesmo em condição aí, por exemplo, o drone tá batendo por causa de térmicas, alguma coisa assim, ele dá aquela amortecida, realmente é muito legal. A accuracy aqui, de 5 microns, né, é um pouquinho acima de, por exemplo, os 2 microns que nós tínhamos no midrone, lembra do midrone? O midrone eram apenas 2 microns de graus, tá? Pode parecer pouco, né, pode parecer, ah, poxa, 2 microns para 5 microns, pode parecer pouco, mas às vezes, essa quantidade, ela é muito fundamental, especialmente para quem trabalha com imagens, especialmente à noite, tá? Imagens noturnas, tá bom? Mas continua, sim, sendo um excelente equipamento, tá? De excelente qualidade aí, né, quantidade aí de estabilização, tá bom? Aqui a gente tem a imagem do nosso gimbal, então nós temos um motor aqui, brushless, nós temos um motor aqui, brushless, e um motor aqui atrás, que a gente pode ver na setinha também, outro motor brushless, beleza? E outra coisa que eu achei muito legal, pessoal, pode parecer que não, mas o fato de esse drone aqui ter um outro braço aqui, diferentemente que o FIMI-X8, que ele só tem um braço do lado esquerdo, lado, deixa eu ver, direito. O FIMI-X8, vocês sabem bem, ele só tem um braço do lado direito. Esse drone aqui também tem um outro bracinho aqui, que ajuda a suportar, né, dar um suporte ao conjunto de câmera. Isso aqui, pessoal, é importante, especialmente em condição de vento forte, tá certo? Câmera 4K HDR, tá bom? Então ele filma em até 4K, ou seja, tem várias opções. Você tem lá 720p, você tem lá 1024, etc. Você tem 2.7K e tem também 4K no máximo a 30 frames por segundo, tá bom? Ou seja, é qualidade a peça, tá bom? Você pode confiar, beleza? Ele também vem com esse novo codec, que é usado, inclusive, no YouTube, né, o H265. Esse codec, o que que esse codec faz? Ele comprime ainda mais as imagens, tá bom? Então essa, eu vejo até pelo, quando eu comprei o meu FIMI-X8 2020, eu fiquei, assim, surpresíssimo, porque num vídeo, às vezes, de 15 minutos, dava pouquíssimos gigas, diferentemente do que a gente via nos outros drones. Aqui acontece da mesma forma. Você vai ter, poder gravar mais num cartão de memória menor, tá certo? Beleza? Então ele tem F-Log Format e DNG-Rol, né? Ou seja, são formatos aí, especialmente pra você que edita, que faz, mexe com saturação de imagens, de fotos, essas coisas, vocês devem saber que realmente você tem essa possibilidade aqui nesse drone, tá bom? Ah, isso aqui é importantíssimo, aqui, ó. 100 megabits por segundo, tá bom? Essa informação aqui, é... Quando você tem isso aqui, pra falar assim, bem grossamente, tá bom? Quando você tem essa quantidade, quanto maior essa quantidade aqui de 100 megabits por segundo aqui na gravação, significa que você vai ter mais riqueza de detalhes nas suas imagens, tá bom? Quanto maior esse valor, mais nítida, melhor, mais informação a imagem vai ter, tá bom? Então, basicamente, pessoal, grossamente falando, é isso, tá certo? Aqui a gente tem uma foto que ilustra bem aí as imagens comuns, aqui, e a imagem do lado direito e do lado esquerdo, HDR, né? Bom, sobre o negócio que eu falei pra vocês do uso do seu smartphone, o FIM X8 Mini permite você voar sem o controle remoto, tá bom? Então, isso é legal? É. Por quê? Porque imagina o seguinte, pessoal, imagina que um dia você vai fazer, você usou o seu drone no dia anterior, esqueceu aí de fazer as... a recarga da bateria do... do seu controle remoto, como já aconteceu comigo uma vez, eu tava com pouca carga no controle remoto, e aí não consegui voar com o meu drone. aqui você, pelo menos, tem a possibilidade de você voar usando o seu smartphone pra controlar o drone, beleza? E nesse caso aqui, nessa situação aqui, você tem uma controla... você consegue controlar o seu drone até 100 metros de distância, tá bom? Beleza? nível 5 de resistência a vento, tá? Isso aqui, pessoal, é interessante porque é o seguinte, como eu falei anteriormente, o FIM X8 é uma aeronave muito levinha, né? É uma aeronave bem pequenininha, e na maioria das vezes, aeronaves muito pequenas, elas sofrem mais com vento, né? Então, e aeronaves maiores, como o Spy, o Phantom 4, etc., eles têm um pouco mais de resistência ao vento, tá? Então, o novo FIM X8 Mini, ele tá dentro da configuração aí de nível 5 de vento. Se não me falha a memória, é a mesma, inclusive, do glorioso DJI Mavic 2, ou Mini 2, tá? O DJI Mini 2, tá? Se não me falha a memória, acho que também o DJI Mini 2 é categoria 5. Aqui a gente tem a imagem do nosso controle remoto, né? Do controle remoto do Mini, do X8 Mini, que é bastante, o tamanho é bem semelhante aí ao de um celular aí de 6 polegadas, de tela de 6 polegadas, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que eles removeram aquele botão direcional quase que inútil que tinha no, que tem no FIM X8, né? 2020 e 2018 também, tá? E aí ele também tem todos aqueles outros features que aparecem no FIM X8. Nós temos o Smart Track, né? O Untapped Shots, né? Que é aquele Untapped to Fly, etc. Né? Então, você tem o modo Plane de planejar o voo do drone que a gente mostrou aqui na coluna, que é praticamente o mesmo lá do FIM X8 2018, tá bom? Time Lapse, também tem essa opção de Time Lapse. Eu tentei fazer aqui, eu que não sei editar Time Lapse, vou aprender e mostro para vocês como é que faz. E Live Streaming. Esse Live Streaming aqui, a gente ainda não há informações, tá? Essas informações são as primeiras informações oficiais da marca. Não sei dizer se ainda, se já tem disponível um modo mais fácil, intuitivo, rápido de se conectar ao YouTube. Eu tentei fazer isso no FIM X8 2020. Não consegui, tem uma chave maluca lá que eu não entendi. Tomara que esse aqui venha uma nova proposta, tá bom? Faz também Panorama e o SARS, tá? Night Shots, é o que o que faz. Agora nós chegamos então aqui ao app, tá bom? Lembrando que você pode baixar esse aplicativo já disponível do FIM X8 Mini, tá bom? Você já pode baixar aí no seu celular para ver a compatibilidade, etc e tal, tá bom? Mas, o que eu achei é o seguinte, pessoal. Olhando aqui essas imagens, eu achei o visual muito mais clean, muito mais intuitivo, tá? Aquela barrinha minúscula aqui do FIM X8 não tem, já é... Você tem menos informações... Eu prefiro assim, ó. Menas informações, mas que elas sejam mais visíveis, tá? Porque quando você está lá no... Vamos ver lá, na hora que você está lá no campo, às vezes a imagem fica muito pequenininha, ainda mais quando você está debaixo de sol, tá certo? Me parece, esse aplicativo aqui me parece muito mais clean, muito melhor, tá bom? A gente vai verificar ao longo do tempo. Precision Landing é aquele esqueminha que a gente já conhece. Olha que lindinho, achei muito legal essa cor aqui. Tá bom, tá copiando da Hotel Robotics? Tá, mas eu gostei. Nada mais é, pessoal, que esse sistema aqui, ele ajuda a aeronave a pousar dentro desses pads aqui, exclusivo para drones, né? Então, você... Só que você tem que ter isso aqui, né? Você tem que comprar esse pad aqui, azulzinho aqui, para poder... Ele reconhece esse H aqui, e ele pousa com alta precisão e funciona, tá? Isso aqui funciona de verdade, tá? E aquelas Multiple Safety Functions, né? Sistema de segurança... Múltiplos sistemas de segurança, tá? Então, ele... O drone retorna... Para você que está chegando agora no mundo dos drones, sim, esse drone, caso você perca o sinal, ele volta sozinho para o lugar de onde decolou. Ele tem GPS, lógico, né? Aliás, ele tem três tipos de GPS. Ele tem o GPS... Sistema de GPS pelo GPS americano, normal, né? O Global Position System. Ele tem o... O GLONASS, ou GLONASS, que é o russo, e o BAIDO, que é o chinês, tá bom? No Flight Zone Protection, é aquele... Aquele esquema lá, que ele entende que está dentro de uma zona de proteção, de proteção, por exemplo, de um aeroporto, e não permite você voar, entrar dentro dessa zona de proteção do aeroporto. Isso aqui é muito importante essa parte de segurança. Ele dá alarme de ventos fortes, tá? Ele dá alarme também na tela lá, falando sobre... Excesso de potência. Essa excessiva power aqui, o pessoal acha que é da bateria, mas não, é dos motores, tá, pessoal? Se você estiver exagerando lá nos comandos, dando muita... Por exemplo, está ventando muito forte, aí você acelera o motor assim a pino, ele mostra quando o motor está com excessiva força, especialmente em dias quentes, tá bom? E Low Battery Alarm Return, é quando acontece do... Você... A bateria está fraca, ele começa a voltar sozinho. Se você cancelar ele, e deixar... Cancelar esse processo, ele começa chegando a aproximadamente 3% ou 5%, dependendo da situação, ele começa a pousar aonde ele está, tá bom? Para evitar de ele apagar os motores em voo. Está aí, ó. Muito bonitinho. Gostei. O sistema de... De... Hélices. É aquelas hélices muito semelhantes aí do Mavic Mini, né? Pessoal, não tem o que falar, tá? Ah, outra coisa. Ele não tem nenhum sistema de anticolisão, tá bom? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, preto, né? Na carinha dele. Nada mais é que é um... Ali um adorno, tá certo? Não tem sistema de anticolisão. A única câmera que ele possui aqui é aquela embaixo onde tem um VPU, tá bom? Aquele VPU, o que que é? É que ele fica medindo a distância do drone para o chão abaixo de 2 metros de altura. Ou 30 metros de altura, dependendo da situação, que a gente ainda não tem essas informações disponíveis. E aqui são as informações aqui técnicas da aeronave, né? As dimensões... O modelo, as dimensões... Então, quando ele está aberto, 20 centímetros, né? Por 14 centímetros e meio. Peso aqui de decolagem, já falou, que é take-off weight. Time, a gente já comentou agora pouco sobre o tempo. Velocidade máxima de ascensão em torno de 18 km por hora, descensão em torno de 10 km aproximadamente, tá bom? Velocidade máxima... Deixa eu fazer aqui uma continha aqui rapidinho. Que dá 5... Acabei de fazer 57 km por hora, 16 metros por segundo. 57 km por hora, tá bom? Então, isso, pessoal, isso é no modo GPS, não é no modo Sport, que você pode não ser esse aplicativo. Mas os aplicativos... Todos os outros aplicativos da Xiaomi, do FIM X8, inclusive, você tem como desabilitar e entrar no modo, digamos assim, Sport. Aí ele chega em velocidade mais alta, tá? Que eu não vou falar agora, porque não está disponível. Eu não vou ficar especulando, dando informação errada. Hovering Accurance. O que é isso aqui? Isso aqui é a precisão do hovering, ou seja, ele manter estável em uma determinada posição. Vertical em torno de 10 cm. Vertical usando o ultrassônico, o VPU, que a gente fala, né? E 50 cm usando o sistema GPS. Isso aqui é verticalmente, tá moçada? Verticalmente. Horizontalmente, ele pode oscilar em torno de 1,5 m. Tá bom? máximo aí, especialmente em condição de vento aí. Tá bom? Esse tempo aqui, isso aqui é a temperatura máxima e mínima que você pode usar o seu drone, em torno de 0 graus Celsius. Então, se você for, por exemplo, lá para Anchorage, lá no Alasca, ou alguma coisa assim, você não vai poder usar o seu drone. porque lá é menos 30, menos 40, e 40 graus Celsius, tá certo? Máxima. Aí você fala assim, poxa, mas é tão baixinho assim? Sim, ele é baixinho por quê? Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que o drone esquenta, especialmente a bateria. Tá bom? Esse, se você tiver altitude aqui, aproximadamente aí 40 metros, 4 mil metros, é o altitude máxima em relação ao nível do mar. Então, por exemplo, se você está numa montanha de 4 km de altura em relação ao nível do mar, você pode usar esse drone. acima disso, a densidade do ar vai ser tão baixa acima disso, então, se você estiver no topo do Everest, por exemplo, você não vai conseguir voar com o seu drone, porque as LCs perdem a eficiência a altas altitudes. Provavelmente, esse drone vai chegar no máximo 500 metros de altura. Isso em solo aqui, em solo. Mas se você tiver que decolar em cima de uma montanha que esteja acima de 4 mil km, ele não vai voar. E as frequências aqui de operação. Tá bom? Bom, moçada, então é isso. Esse aqui, então, é o nosso glorioso FIMI X8 Mini. Vou aqui, com certeza, já vou aqui mexer meus pauzinhos para poder adquirir esse drone. Para trazer, mostrar aqui para vocês, fazer review, mostrar ir voando, etc. Por quê, pessoal? O que vale a pena nesse drone aqui é que é o seguinte, ele é pequeno, ele é muito portátil, isso vale muito a pena. O FIMI X8 já é portátil, é uma excelente máquina, pessoal. Mas ainda vale a pena você ter um drone menorzinho, especialmente quando você vai viajar. É muito legal. Tá bom? Preço do drone? Não está disponível. Eu pesquisei alguns sites, porém, esses preços, o próprio, se você ler lá o disclaimer do próprio site, por exemplo, AliExpress, Banggood, etc. Eles mesmos falam que isso aqui ainda não foi, não é o preço oficial da FIMI. Como não é preço oficial, eu não vou informar. Assim que a gente tiver o preço oficial, a gente volta aqui e mostra aqui para vocês o preço oficial aqui do novo FIMI X8 Mini. Espero que vocês tenham curtido. Curte drones, goste do assunto, se inscreva agora na coluna do drone. Toda semana tem vídeo novo para você e a gente se vê, no próximo vídeo.